E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar um pouco... Eu acho que tá estranho aqui, mas eu vou tirar. Vamos aqui falar fatos, eu não sei ao certo quantos fatos, mas eu vou falar aqui fatos vergonhosos sobre mim. É, o negócio é vergonhosos, hein? O primeiro foi quando... Eu não lembro quantos anos eu tinha, ao certo. Aí eu vi de longe assim um amigo meu, amigo meu lá, parceiro meu lá, amigo. Aí, ô fulano! Aí gritei o nome dele, né? Gritei. Ô fulano! Fulano! Ele não respondeu, não respondeu. Aí eu cheguei mais perto dele e falei, ô fulano, você não tá me ouvindo não? A menina ele parou assim, olhou pra mim. E adivinha, galera? Adivinha? Não era ele. Ô, eu confundi um amigo meu. Ô, na hora que eu olhei assim, eu... Nossa senhora, eu... A menina que eu podia falar era desculpa, né? A menina que eu podia falar. Aí eu... Desculpa aí, eu te confundi, foi mal aí, tá, tá. Ô, mas que vergonha que eu passei, hein? Nossa, passei uma vergonha daquela. O segundo é... É... Fazer futebol, né? Fazer futebol... Aí eu tava lá, viciadão no... No Play 2. Play 2. Aí porque era Play 2. Aí tava lá, viciadão, jogando lá, fuladão lá. Aí esqueci que eu tinha futebol. E eu não podia faltar de jeito nenhum. Viciadão. Aí, deu a hora. Eu não tinha me arrumado. Deu a hora pra eu me arrumar, né? Aí minha mãe chegou assim... Você não vai me arrumar, não? E meu irmão já pronto. Que eu e ele fazia futebol. E meu irmão já tava pronto. Aí eu olhei pra hora assim... Nossa... Nossa senhora. Já tá na hora. Me ferrei. E a era? Aí comecei a me arrumar mais pressa. Arrumei, arrumei. Aí minha mãe... Aí minha mãe falou... Mozinha, se você não se arrumar... A... 5 horas. Na hora que der 5 horas. Se você não estiver pronto. 5 horas. Se eu não lembro o horário. Você não vai ir. Aí eu... Ih, ferrou. Agora já era. Aí eu falei... E eu comecei a chorar, né? Aí eu comecei a chorar. Mano, eu não posso faltar não. O professor vai xingar. O professor vai brigar. Não posso faltar não. Nem chegar atrasado. Comecei a chorar e me arrumando. Aí eu consegui me arrumar a tempo assim. Há tempo, mais ou menos, atrasado. Aí minha mãe foi na frente. Eu ainda não estava arrumado, né? Aí eu consegui me arrumar e acompanhei ela. Eu estava indo a pé lá. Aí eu consegui ver lá o campo de futebol. Eu fui olhando assim. Vendo se ela tinha começado a dar o meu treino, né? Aí eu olhei assim. Nossa, já começou. Me ferrei mais uma vez. Me ferrei. Me ferrei. Aí corri, corri e comecei a chorar. O professor vai me xingar. O professor vai brigar. Correndo e chorando. Aí eu cheguei. Me posicionei para o alongamento. Se falar nada, né? Posicionei e estou lá. Com o olho todo vermelho de choro. Estou lá, me alongando e tal. Aí eu olhei assim para o menino que estava do meu lado. Ele olhou para mim e falou. Você estava chorando? Não, que chorando o que? Um ciscar no meu olho, mano. Chorando. Chorar de que? Não, é, estou. Se olhar para a minha cara assim, você sabia que tinha chorado. O pior ainda foi quando eu falei que não tinha chorado. Ou que vergonha que eu passei. Eu tinha marcado um trabalho na escola para apresentar um trabalho. Aí nesse dia eu não precisava levar bolsa e nada, né? Precisava. Aí eu fui para a escola sem nada. Só com a roupa do corpo, né? Aí eu fui. Eu cheguei. Todo mundo de bolsa. Todo mundo de bolsa. Eu, ué, não era hoje? Aí eu perguntei. Ué, pois todo mundo está vindo de bolsa? Perguntei para os colegas meus, né? Eles olheu para mim. Marcou para outro dia. Eles adiaram o trabalho, mano. Você está doido? Aí eu olhei para a cara dele assim. Sério? E você vai me falar agora, mano? Oh! Tiquei morrendo de vergonha. Tipo, todo mundo de bolsa. Só eu que não. Aí eu entrei na sala, né, professora? Pega aí o caderno aí. Trouxe não. Então, alguém pega uma folha aí para ele. Aí eu falei. Alguém me empresta lápis que eu não trouxe também, não. Ainda bem que a professora lá era gente boa, tal. Mas, Rina, você é o único lá na escola inteira sem bolsa. Que lindo. Aí depois eu tive que ligar para a minha mãe para ela vir na escola e trazer a minha bolsa. Isso aí. Que vergonhoso. Não é não? Outra vez foi na escola também. Eu lá na escola. Aí também não... Não precisa... Eu indo para a escola, né? Subi na ladeira lá. Aí a barriga começou a dar aquela volta. Naquela volta. Aí eu... Que merdinha. Minha barriga do menino. Que banheiro. Você sabe como é que é... Banheiro de escola pública, né? Você sabe como é que é, né? É uma merda. Aí eu... Nossa senhora. Aí comecei a suar frio. Eu sentei lá na cadeira. Aí... Aí eu... Aí o povo falava assim. O que está acontecendo com você? Eu estou passando mal. O ombro. Aí eu não. Não aguento não. Vou ter que ir. Aí eu fui para o banheiro. Corri lá. Aí eu fui. Eu sentei lá. Aí... Na hora que eu sentei o negócio... Parece que foi instantânea assim, né? Abaixou a alavanquinha lá. Caiu a merda. Aí eu... Nossa que alívio, né? Aí eu olhei para o lado assim. Procurando papel higiênico. Cadê papel higiênico? E eu lá com a bunda toda melada. Cadê? Do que tudo? Dá até nojo de falar. Aí eu... A única coisa que eu tinha era roupa, né? Nem bolsa tinha traque. Tinha papel higiênico na minha bolsa. Mas eu esqueci. Eu estava tanto apertado, né? Só tinha a roupa do corpo. Aí eu peguei a roupa debaixo da calça. Cueca, cueca. Eu vou falar para ele. Não tem muito segredo para ninguém, né? Pegue a cueca lá. Rasguei. Rasguei assim que não dá para eu levantar também. Rasguei. Limpei. Aí eu olhei assim. Onde é que eu vou jogar? Sem lixo também. Para a escola pública é assim. Não tem nem papel higiênico nem lixo, né? Aí sem lixo. Aí eu olhei assim. E alguém no vaso. Aí... Deu uma descarga. Deu uma descarga. Aí não descia merda. Não descia. Eu que merda. Não descia. Tô nem aí. Eu saí assim mesmo. Tô nem aí. Aí saí e deixei a merda lá. Marou. Passei um aperto lá. O pior é quando a pessoa perguntava assim. Você tá... Tá tudo bem com vocês? Tá aí. Tudo fazendo assim. Aí eu tinha que falar, né? Não tô passando mal aqui. Tá ruim aqui. Tô passando mal. Uma desculpa, né? Mas isso foi... Muito bem maior. Então. Espero que vocês tenham gostado aí desse breve vídeo. E eu sou com algum noticiário aqui para vocês. Dia 30. No final desse mês. Vai acabar a promoção. Qual é a promoção você que tá vendo agora? A promoção é... Você cria um trailer do seu canal falando sobre o seu canal e um pouco do meu canal também. E posta no seu canal. No seu canal mesmo. Aquele pequeno que você acha que ninguém vê. Então você posta nele mesmo. Mas você posta com o título lá. O título tem que ser... Segue a hashtag monovlog. Só isso. E aí se você vai estar concorrendo a uma banner. E uma submail. E além disso. Você ganha também uma divulgação. Você vai aparecer no início aí do vídeo. Dos... De algum vídeo meu. Aí você vai aparecer. Beleza? Tudo bom com vocês Então é isso E falou